O que é engraçado que ela também estava falando, que adorava muito aquele sonho que eu tinha com tubarões, que todos os tubarões tinham um rosto de gravar, hein? Ah, sim, isso foi o seu computador, porque eu amo o sonho. Mas a situação de ver se eu não tinha, tem que falar, não sabe o que ela... Não, isso, tem um momento, às vezes você tem no assunto de o que você quer falar, mas aí fica meio tipo, será que eu não falo dias? Será que eu não falo dias? Será que é apropriado? É uma coisa que eu acho que é meio difícil, sabe? Aí, a ideia é que ela esteja muito mais protegida, sabe? Falar tipo, não, eu estou achando uma coisa que é meio desvinda, sabe? É uma coisa, você vai estar no tipo de banco, ela vai estar sentada atrás de você. Então, você não vai ter um confronto do outro. Então, eu acho que vai ser, você vai estar fechando esse assunto, mas é uma coisa meio assim, é uma situação de poder na psicóloga, sabe? Então, você vai me levantar um assunto que é meio tipo, será que, não sei, será que isso não é, sabe? É uma coisa meio tateando, assim, eu estou sabendo muito bem. Tateando. O que você fala, quase uma unidade, né? Assim, às vezes eu acho que é o que você está fazendo. Não sei se agora eu estou aqui, te conto muito, esqueci o que é óbvio, eu estou falando, mas é uma coisa meio tipo... Os detalhes que você fala, isso começa na parte. Está mandando uma mensagem para ela. Carlos, desde Carlos, obrigado aí por esses anos de parceria. É, tem muita idade para mim. Carlos faz permuta? Faz permuta, Carlos? Não, imagina, enquanto ele é 9,5,5,5. É, eu não sei, gente, eu nunca fui. Eu vou puxar a cabelo da carne, não vou ter mais pra mim. Tem um divozinho, assim? Eu também nunca fui. Pode ser que tenha, às vezes tem um que é de frente, e às vezes tem um que é assim, de tarde. Eu não sei, eu nunca fiz, eu não consigo, não consigo uma pergunta de outra terapia. Não, tem vários lugares que você dá quanto você pode. É mesmo? Aham, tem vários lugares que você pode. Se você tiver, tipo, 20 reais você dá, se você tiver, sei que você não é. Ok. É a primeira, né? Segredo, uma primeira. Tem alguma coisa que tinha um xílio, isso? Tem. Pra falar a verdade, eu estou bem chateada com uma coisa que aconteceu. Fala, eu estou aqui pra te ouvir. Eu estava muito com as duas com uma calça roca em cima. Aham. Uma parecida azul. E um sapatinho boneta. Nunca fui no piscicolo, por exemplo. Eu nunca fui no piscicolo. Vamos jogar o nuque, então. Eu nunca fui no piscicolo. Eu já perdi. Não, você continua. Quem perde, eu nunca fui, eu perco uma. Entendeu? Eu vou perdendo. Tá. Eu nunca... Tem que ser sobre o vídeo, tá? É para pedir. Ah, tá. Eu nunca... Eu nunca peguei o homem casado. Ah, teve isso no vídeo também. Não sei. Eu nunca... Eu nunca pude usar... Usar assim, tranquilamente, óculos no vídeo no copo. Sempre foi uma dificuldade enorme. Ah, eu fico. Você vai. Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca... Fiz um vídeo no Porta Descalça. Mesmo? Mesmo. Legal. Antes eu tinha sapato. Eu já. Já. Passaram mel e tudo no meu pé. Mel? É. É. Eu não sei. Eu já falei assim. Ai, qual é o texto? É um que eu já falo sobre. Eu falei, é maravilhoso o texto. É. 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 O amor de Deus. Eu preciso só, por favor. Gente, eu te... Olha, torci tanto. Vamos aqui. Fecha aqui. Ah. Gente, eu amei. Desculpa. Me segue. Me segue. É a rua de um milhão ST. Se você... Ai, gente. Eu te... Ah, toquei. Como é que você anda no meio das pessoas, gente? Desculpa. Gente. Cortou? Ótimo. Tô lindo. Lateral. E valeu pra você? Gustavo, valeu? Foi, olha. Gustavo. Tem alguma coisa que te angustie, Alice? Pra falar a verdade, eu tô bem chateada com uma coisa que aconteceu. Fala, tô aqui pra te ouvir. Eu tava na rua, aí veio uma moça que eu não conheço me falar que torce muito pela minha história com o Ricardo. E o que que tem? O que que tem que eu queria saber se você anda contando das nossas sessões por aí. Claro que não. As pessoas sabem da sua história com o Ricardo. Sempre que eu conto das suas histórias com o Ricardo, as pessoas falam. Alice, é aquela que namora o Ricardo. Ah, então você conta das nossas histórias. Não, histórias não. Eu falo de você e do Ricardo. É que eu amo esse casal.